Então fala aí galera, Gigão aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez pra informar que as skins já chegaram, a galera já viu aí, já tá no, né, só tô comentando mesmo pra ter uma intro aqui no vídeo. As skins do Halloween já chegaram, como eu falei, tão fodas pra caramba, tão lindas, principalmente o Spirit e o Clown, que são as duas skins que eu quero pegar. Porém, ainda não estão disponíveis o evento do Halloween pra pegar elas de graça, no caso, o evento de Halloween você vai conseguir no máximo duas skins, então você pode pegar o Jake e um Killer da sua preferência, ou você pode pegar dois Killers da sua preferência ali, tá? E como é que vai funcionar esse evento de Halloween, que é o principal tema desse vídeo aqui? Foi falado ali, no patch note deles, que os frascos do Nectar, né, pra você poder juntar e trocar por uma peça da skin do evento, vai ser pego nos Rifts, naquele passe de batalha, né, mais ou menos. Se eu não me engano, eu vou botar uma foto aí na tela, que você vai upando ali os Levens e vai pegando, tipo, dois frascos, três frascos, dois frascos de novo, depois outros três de novo, já vai ter dez aí. Eu não sei mais ou menos quantos frascos precisam pra trocar por uma peça de skin, mas eu creio que seja quinze a trinta frascos uma skin completa, tá? Eles falaram também que vai ser, tipo, aquela plantinha que você vai pegar na Bloodweb, saca? Do ano passado, quem jogou ano passado sabe que tem uma oferenda pra esse evento, que é tipo uma plantinha, e essa plantinha ela invocava ganchos, e aquela outra planta pros sobreviventes ficarem sugando Nectar, né, só que nesse ano vai ser diferente. Esse ano, essa oferenda vai fazer com que spawnem um gerador, né, com esse Nectar, e dois ganchos, né, um par de ganchos pro killer aí com esse Nectar também. Aí o que que acontece? Você, né, todo mundo botou lá a oferenda da plantinha, e daí vai ter, sei lá, vários geradores lá com Nectar, vários ganchos com Nectar, e quando você terminar esse gerador que tiver infectado com esse Nectar, você vai ganhar um ponto, né, um, como é que eu posso dizer assim? Pontos de sangue extra, né, no final da partida. Ele vai ser meio que uma oferenda de Bloodweb, de Bloodweb, de Bloodpoints, né? Então eu acho que você terminando um gerador infectado, ou o killer botando um sobrevivente no gancho infectado, não vai juntar aquele Nectarzinho que antigamente juntava no cantinho da tela. Não sei, pode ser que sim, mas eu creio que não, não foi informado nada disso, e creio que também não vai ter as plantas espalhadas pelo mapa pra você sugar o Nectar, então o negócio vai ser mesmo upar o Rift ali, liberar os frasquinhos, né, juntar eles, e aí sim você trocar pela skin da sua preferência. Basicamente é isso o que vai ser o evento de Halloween desse ano. Deu uma mudadinha, eu esperava que fosse ser a mesma coisa do ano passado, mas eles quiseram inovar um pouquinho ali, aproveitar o Rift ali pra incluir o evento junto e tal, né, e já informando também, servidores dedicados voltaram aí no PC, não sei se vai ser permanente de agora em diante, mas no PC ele já está de volta, graças a Deus aí. Então é isso, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo em breve, uma gameplayzinha aí fazendo o Adept de Hillbilly, e quero fazer ainda uma partidinha de Myers até o final desse mês aí pra aproveitar o Halloween, né, Michael Myers e tudo mais. Então é isso aí, muito obrigado a todos, valeu, falou e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho